Hoje, no Decorando com Gabi Aldi, você vai aprender a fazer esse vaso lindo! Quer saber a lista de materiais? Barrica, tinta acrílica, corda de 5mm, dois pedaços de cinto com 25cm e cola quente. É isso, né? Para começar o projeto, primeiro eu passei tinta acrílica preta para dar um acabamento na parte interna. Depois de seco, o que eu fiz? Eu passei o sisal em toda a extensão da barrica. Quando chegar, mais ou menos, passando um pouco do meio para finalizar, eu coloquei os dois cintos, né? Os dois pedaços de 25cm. Passei um pouco de corda por cima do cinto e depois eu fui passando por fora do cinto até chegar no final. Usando a cola quente, gente, é muito fácil, é super fácil de aplicar. Não tem erro nenhum. Eu tenho certeza que você vai adorar fazer esse trabalho aí. Depois, para finalizar, eu achei que ficava bem legal dar uma passada de verniz. Eu usei um verniz em color. Então, só para dar um acabamento um pouco diferenciado. Você pode pintar, você pode passar o que você quiser. Você está vendo esse jardim suspenso aqui atrás? Então, foi eu quem fiz. Eu fiz um projetinho já faz um tempo. Então, eu estou deixando para você o link aqui nessa descrição para você também fazer aí na sua casa. Então, corre fazer esse vaso lindo aí na sua casa e deixar a sua casa muito mais verde. Porque, como eu sempre digo, verde é vida. E a nossa casa precisa de muito verde e muita vida. Então, se você gostou, curte e compartilhe para também que todos os seus amigos possam ver esse vídeo. E vai lá no YouTube, Decorando com Gabialdi. Ah, e não se esqueça de se inscrever lá também. Um beijo e até o próximo projeto. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho